O Regio, eu quero saber o seguinte, o Grêmio divulgou uma lista dizendo que pelo menos 7 titulares não vão enfrentar o Flamengo. Como é que essa notícia chegou por aí? É, boa tarde Glenda, boa tarde a todos. Contando com o Fábio Hockenbach, seriam 8 titulares, ele está suspenso e também não vai para a partida contra o Flamengo. Os jogadores do Flamengo sabem disso, mas não querem comentar esses jogadores reservas do Grêmio que vão entrar em campo, porque preferem ficar concentrados em tudo que acontece aqui em Teresópolis e no sistema de jogo do time para essa partida contra o Grêmio. O time do Flamengo está bastante concentrado, ansioso, é verdade, os jogadores têm dito isso. E o técnico Andrade foi muito citado por todos os atletas, ele é muito querido. E vamos acompanhar mais sobre o técnico Andrade na reportagem de Eric Faria. O jeito sossegado faz parte do DNA dos mineiros. Não gritar, não gesticular, não aparecer. Com esses três mandamentos, Andrade conquistou os jogadores. O principal característico do Andrade, para mim, é uma humildade e uma arma poderosíssima. Um cara profissional para caramba e com certeza a vida dele daqui para frente vai mudar e só para melhor. Realmente é difícil encontrar um treinador tão querido por um elenco. Aliás, nesta campanha, Andrade abriu muitas portas. Uma conquista, eu posso estar abrindo a porta para outros. Então é especial para mim, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Há de ansiedade, há de Andrade. O maior campeão brasileiro de todos os tempos dentro de campo, agora pode conquistar o primeiro título aqui, do lado de fora. Na 25ª e mais importante partida dele no campeonato, a tendência é a de que o esquema tático seja mantido. Sem o zagueiro Álvaro suspenso, deve jogar David. E mais nenhuma mudança. Nenhuma mesmo, né Andrade? Minha é o rissão. Minhas, né brokenha, né ingole E Alberto collega čeira. Minhas, né e Paris? Minhas, né sangre, né …